O ex-prefeito, Alexandre Calil, achou que era simplesmente um curralzinho onde ele manipulava as pessoas, sem diálogo, sem nada. Aliás, uma particularidade, nunca encontrei o prefeito Alexandre Calil enquanto vereador. Não tinha como não vir aqui ao microfone. Eu tenho tanto para falar. Mas a questão é muito simples. Como está sendo bom participar dessa Câmara de Vereadores? Porque aqui eu sinto, de fato, que a gente trabalha num parlamento independente, onde cada um tem a sua posição. E a Câmara se fez valer e ter valor quando ela, de fato, aqui tomou decisões, decisões difíceis, mas que encaminhou a cidade para onde ela deveria estar. Então, o ex-prefeito, Alexandre Calil, achou que era simplesmente um curralzinho onde ele manipulava as pessoas, sem diálogo, sem nada. Aliás, uma particularidade, nunca encontrei o prefeito Alexandre Calil enquanto vereador. Nunca. Nunca tive a oportunidade. Hoje eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu. Foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Rapidamente entrei para uma lista lá, vetados, que foi divulgado amplamente num e-mail geral da Prefeitura, onde as pessoas, os servidores públicos, tinham medo de conversar com a gente e não serem cerceados dentro da estrutura. Isso é ridículo, isso é um absurdo, mas foi uma realidade que a gente vivenciou. E agora, o que a gente está aqui, como partido novo, fazendo, é trazendo uma transformação real da vida pública, da coisa pública. A seriedade do trabalho do governador Romeu Zema e seus secretários está aí convertendo e trazendo resultados. Agora, quais são os resultados que o PT trouxe? O PT trouxe o quê? Trouxe o Estado quebrado, onde o desequilíbrio financeiro impactou diretamente na vida de todos os servidores. As pessoas, sabe, vereador Cláudio do Mundo Novo, não sabiam planejar as suas despesas, suas contas, porque eles não sabiam se não recebeu o salário. Agora, é muito simples colocar as contas em dia. Depois de uma lambança geral, é só um bom gestor que tem disciplina, que tem comprometimento, que consegue pegar e equilibrar uma máquina tão grande como o Estado de Minas Gerais. Então, colocar a bola no chão e arrumar essa lambança que foi feita, foi a primeira prova que o governador Romeu Zema deu para a nossa sociedade de que ele, sua equipe, o Partido Novo está aqui para transformar. No nosso Estado, espero, sim, nosso governador Romeu Zema vai ser reeleito. Agora, o retrocesso para o Brasil é voltar com o Luiz Inácio Lula da Silva para dentro de uma presidência. Isso é que é um absurdo. Uma pessoa que cometeu inúmeros crimes e que foi descondenado, descondenado, por uma manobra do nosso Supremo Tribunal, que é absurdo. Isso é que a gente tem que estar preocupado. Obrigado.